Então, vamos lá. Antes de começar a trabalhar as bibliotecas do Vendor, nós vamos precisar de mais um arquivo, que vai ser o arquivo do Composer. Então, vem na raiz app e cria um novo arquivo. Coloca aqui, composer.json. Onde você vai encontrar esse código que eu vou ensinar para vocês aqui? Eu não quero colocar nada pronto, porque essa é a ideia de um curso na estrutura MVC. Depois, na parte de desenvolvimento de sistemas, aí sim é interessante a gente trabalhar com as documentações com que eles fornecem aí de código pronto, de estruturação pronta, que é o que eu faço nos cursos de Laravel. Então, se você quer trabalhar com MVC desenvolvendo sistema, acompanha aí meus cursos de Laravel, que é o que eu faço lá, que eu quero explicar para vocês justamente essa estrutura aí em MVC do PHP. Então, para isso eu não vou colocar arquivo pronto aqui, nem nada pronto para a gente entender bem isso aí. Então, aqui nesse arquivo json, que geralmente vai vir com esse nome, composer.json, se você utilizar qualquer framework para gerar isso aqui de forma automática, como Laravel, ele vai criar esse arquivo. E nesse arquivo vão ter algumas anotações, que é o que eu vou fazer aqui. Você vai abrir e fechar as chaves. Tudo que eu fizer aqui é sintaxe do próprio json. Então, aqui ele pede uma etiqueta, uma definição, vou chamar aqui de name, e vou falar que essa minha aplicação, ela vai estar dentro de uma pasta chamada som. Eu vou utilizar o som aqui para referenciar ao json, tá joia? Então, tudo que eu for trabalhar dentro aqui com relação aos arquivos json, eu vou chamar de som. Pode ser qualquer nome, tá joia? Mas é uma estrutura que eu vou falar. Então, meu projeto é como se ele estivesse aqui dentro dessa pasta som barra MVC. Beleza, eu vou até colocar uma vírgula aqui, porque eu vou precisar de outros parâmetros. Então, vírgula. O próximo parâmetro aqui abaixo vai ser o tipo de requisição que eu vou trabalhar. É require e não required, tá joia? Cuidado com isso aí. Aqui a requisição que eu vou trabalhar vai ser do tipo PHP. E a versão, na verdade, dessa minha requisição, ela vai ser aqui, então, do PHP. Posso até colocar aqui uma versão, pode ser maior do que a 5.3, né? Que foi, inclusive, a versão que eu falei pra vocês que eu citei no início aí, que eu posso trabalhar com essa barra invertida ou com o underline. Então, acima dela aí, nós já vamos começar a ter o PHP 7, que é o que eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui, maior ou igual a 5.3. Assim fica funcionando para as versões do PHP 5 e PHP 7. Beleza. Então, por enquanto, eu estou falando o local onde vai ficar aí, né? Vai rodar esse meu JSON. E aqui, qual o PHP, qual a requisição do PHP necessário aí para que ele aceite. Então, vai ser aí a partir, né? Do 5.3 acima. Beleza. Tendo feito isso, eu tenho outras informações para passar. Como, por exemplo, o Minimus Stability. Aonde que você pode conseguir esse código aqui? Justamente, coloca Composer no Google e ele vai mostrar toda a documentação aí para vocês. Lá vai ter essas informações que eu estou inserindo aqui. Então, o Minimus Stability, nós colocamos aqui. Não vou mexer, né? O padrão é o alfa. Vou deixar ele aqui. E aqui vai ter uma outra tagzinha do Authors. Dessa forma aqui, ó. Authors. E aqui eu vou colocar, por exemplo, poderia ser um usuário, vamos dizer assim, principal. Então, vamos colocar aqui uma etiqueta para ele com um nome. Aí você coloca o nome que você quiser. Sempre seguindo o mesmo padrâmetro aqui que vocês estão vendo. O mesmo padrão, né? Toda etiqueta vem aqui entre aspas, né? Depois tem dois pontos e o parâmetro dela. Então, a mesma coisa. Name, dois pontos e o parâmetro dela também, entre aspas. Bacana. Se você for adicionar mais, você coloca vírgula e continua fazendo a mesma coisa. E aí eu poderia colocar quantos dados eu achar necessário aqui. Mas eu vou colocar só esses dois mesmo. Pronto. Beleza. Tendo feito isso aqui, eu vou fechar. Não precisa de vírgula porque eu não quero inserir mais nenhum parâmetro. Então, eu vou fechar essa minha, esse meu, minha chave aqui de autos. Beleza. E tem mais uma chave para fechar? Tem que ser essa inicial, né? Então, já está fechada aqui também. Ele está com um erro aqui no meu name. Deixa eu verificar. Ah, é claro, porque a barra é invertida. Então, ele está já apontando ali, né? Esse. Aqui, na verdade, olhei na documentação ali, a barra é normal mesmo. É porque ele depende de outras, outros parâmetros que eu não coloquei ainda, né? Para que ele reconheça essa localização aqui. Então, por enquanto, ele não está reconhecendo, né? A localização. Outra coisa aqui, ó. É que como eu tenho dentro de autores mais de uma etiqueta, né? Com mais de um campo, eu preciso colocar isso como se fosse uma array. Então, eu vou colocar aqui um colchetes antes do primeiro e um colchetes depois do último. Na próxima aula, a gente continua com os próximos parâmetros aqui.